Vem cá, se aproxigue, se aproxigue. Ultimamente, quando você tem essas cerimônias de cremação principalmente, você vê que são cerimônias especiais, aquele momento de respeito, do último adeus e tudo mais. Há alguns desses locais que usam até os cães como uma forma de um apoio sentimental. É isso, são cada vez mais diferentes, personalizadas, né, Riva? Agora você vai ver um funcionário de um cemitério que tem exatamente esse objetivo. Amenizar um pouco aquele momento tão terrível, né, que é do último adeus. Pra todo mundo, e ele já virou um dos funcionários prediletos por lá, tá? Também, além de agradar os visitantes, agrada muito quem trabalha por lá, que deixa o dia a dia mais leve. Vamos ver? Olha aqui o bichinho. Olá, eu sou o Denise, cerimonialista do Jardim da Saudade. Olá, eu sou a Cíntia, líder de atendimento do cemitério Jardim da Saudade. Eu sou o Ayrton, encarregado do cemitério Jardim da Saudade. E eu sou o Amarula, guardião e segurança e psicólogo e tudo mais aqui do cemitério. Numa noite ele apareceu aqui pra gente, aí quando a gente chegou pra trabalhar, tinha pegado chuva, né, tava bem molhado aquele dia, e a gente acabou adotando ele. Até porque ele não foi o primeiro cão a aparecer no cemitério, é bem comum, né, os cães chegarem até os cemitérios, né? Sim, sim, a gente sempre procura, muitas pessoas abandonam os cachorros aqui, né, não sei porquê, e não só aqui em outros cemitérios também, né. Alguns cachorros, eles aparecem, mas eles fogem, só que ele ficou. Não quis sair. Passado o tempo de experiência, o novo funcionário ganhou crachá e uniforme. Tem cargo, tem tudo, ele acompanha os meninos no sepultamento, as tarefas, tudo, recebe um salário que é a ração dele, que é os cuidados dele, né. O Amarula chegou faz três, quatro meses, pouco tempo que ele é funcionário, é um dos mais novos aqui, sem dúvidas. O Ayrton, um dos mais experientes, tem 13 anos de cemitério. Agora Ayrton me conta, ele é um cachorro, isso aqui é um cemitério, tem bastante terra, ele não cava, não? Não, não cava, não. Ele é o nosso companheiro aqui pra nós distrair mesmo, né, mas pra cavar, não. E ele adotou vocês também, pelo visto? Principalmente, né, não é a gente que adotou ele que adotou a gente, adotou o Jardim da Saudade, aqui é a casa dele, ele tá muito bem recebido aqui. Tem bastante grama por aqui. Ele é educado, não faz as necessidades onde não pode. Não, o Amarula é extremamente educado, ele adotou um lugarzinho, só pra ele fazer as necessidades dele, assim como ele tem um cantinho que ele escolheu pra dormir. A Amarula não conquistou apenas os funcionários do cemitério, não. Os familiares dos falecidos também. Quando vê o Amarula, ele vai chegando aos pouquinhos, ele não é invasivo. Se ele vê que a família deu liberdade pra ele mais perto, ele vai indo. Quando você vê ele lá, ele tá da mesma maneira que ele tá aqui. Ele fica deitadinho ali do lado da família, como se fosse uma maneira de estar consolando, né? Como a gente fala, a gente trabalha no pior momento da vida de uma pessoa. E pros meninos, eles têm que ser muito profissionais. Aí quando a gente chega aqui no operacional e tem ele, que ele consegue chegar a cada um, entendeu? Conseguir dar um afago, conseguir brincar, entendeu? No simples fato de estar junto com a gente, é compensador. Bichinhos, né? Sempre os bichinhos dando um exemplo fantástico. Bonitinho, Amarula. Sempre deixam a rotina já muito mais leve, né? Muito mais leve, né? E é um ambiente pesado, um ambiente cemitério. Então você ter alguém ali ao seu lado que fica só quietinho, recebendo carinho, pedindo esse carinho, ameniza de verdade. Parabéns ao pessoal do cemitério por esse acolhimento. E por tornar aí o Amarula. Amarula porque ele é marronzinho, parece um pote de Amarula, não? Amarula, bonitinho. Tão bonitinho assim.